Oh, MC menor, ela é do corre, 4 problemas Potente e calibrada é o jeito que ela vem Três da manhã deu e nada, ela não é de ninguém Essa é do tipo que ataca quando a noite vem Pode dar um 5, 7, faz ladrão virar refém É que o perfume dela já mato pra mais de cem Uma nota sobre ela igual a essa não tem Ela me chama de amor, eu chamo ela de neném Ela é do corre, doutor, eu sou do corre também Ela é do corre, doutor, eu sou do corre também E o movimento dela é sinistro Gosta da loucura, se amarra no perigo E ela hoje tá sem juízo Não quer saber de nada, só quer ficar comigo E o movimento dela é sinistro Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo Não sabe de nada, só quer ficar comigo Gosta da loucura, se amarra no perigo Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo Não quer saber de nada, só quer ficar comigo O movimento dela é sinistro Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo Gosta da loucura, se amarra no perigo Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo A CIDADE NO BRASIL